Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renata e estamos de volta aqui em Psiconautas pra continuar de onde a gente parou, cara. Ih, malandro, a gente tá nesse hospi... Tá vendo? Tinha que ter um hospício, né? Cara, a gente tinha parado lá em cima até onde eu lembro. Deixa eu ver se eu posso subir aqui... Aí, ó! Vamos abrir aqui... Tem um rato desgraçado vindo atrás da gente aqui. Olha lá! Esses ratos explodem, mano, e vem um... Uma toxina, sei lá que porra é essa. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Ah, aqui tem os cérebros da galera, ó. Beleza. Mas acho que aqui a gente já vai... Provavelmente a gente já deve pegar todos por aqui, mano. Olha lá, você já viu que a minazinha tá ali, né, velho? Que rato maldito, velho. Vamos lá... Mano, eu não sei que mina é aquela, velho... Ela parece um rato, sei lá... Eu não sabia que você tinha um cérebro. 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 Deixa eu ver aqui. Beleza. Olha lá, mano! Olha os ratos! Que isso! Você viu os tamanhos das ratazanas, velho? Que ser louco! Oh, meu Deus! Mais um. Caraca, eu quase, quase eu fui para o ralo ali, mano. Deixa eu ver aqui se eu estou indo para os lugares certos, né, mano? Olha os ratos vindo, mano! ... 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 Ok... Dogenpool, eu te disse que eu ia voltar para o seu cérebro. O que é que eu ia voltar para o seu cérebro? Vai ir para lá também, mas não sei se tem alguma coisa. Acho que não. Deixa eu subir aqui. Mudar de lado. Tem um cérebro aqui embaixo, se não me engano, né? Deixa eu ver, porque eu acho que eu tinha visto alguma coisa assim. Aqui, ó. O cérebro do Phoebe está mais calmo que os outros. Ok. Chama o cérebro da Phoebe. Deixa eu dar uma olhada. Quantos a gente já pegou? Caraca, mano. Faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltam sete cérebros, mano. Está tranquilo. Ok. Deixa eu ver aqui. findo. Mais um. Jovem! Crystal Rain. Vamos bater. Cripe a pensar. Não, não, não. Não acredito que eu caí aqui, mano. Eu caí... Basicamente, a gente caiu tudo. Não, não, não. Eu caí e morriu inteiro aqui. Ah, mano, tem um PCI Core bem ali no meio, cara. Como é que eu vou acabar pegando aquele PCI Core? Fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Caraca, os ratinhos são rápidos. Não, 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 não. Caralho. Porra, estou demorando mais tempo para subir lá em cima do que... Eu acho que aquela parada pode ser importante para a gente, mano. Eu acho que aquela parada pode ser importante para a gente, mano. Caraca, velho. Tem rato à beça aqui, hein. E agora? Então... Deixa eu ver uma coisa aqui. Clarividência, invisibilidade, um Marksman. Hum, entendi. Tá, acho que eu não entendi o que eu tenho que fazer. Slam! 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 Deu uma parada para a gente pegar ali. Caraca, tem um cérebro lá em cima, mano. Será que é aqui? Ah, gostei disso aqui. Ah, malandro. Não! Seu último! Seu último! Para pensar em que toda célula no cérebro do Nils é dedicada às mulheres. Esta é a sua última notícia! Vá embora agora ou você vai ficar muito, muito desculpado! Então a gente fez coisa boa! Vá embora! Essa torre aqui é esquisita para caramba! Para ficar com essa situação, ela está aberta! Atenção! Para ficar com essa história! Já está ali! Está aí! Vá! т! Mete! Fechar a vida, a pessoa! Quanto à base, ela está sendo aberta! E aquela forma, vai ser aberta! Apesar de dividir os espelhinhos herrecadinhos! Disse isso. Uma coisa pequena como o sangue de Vernon nasceu tantas histórias exigentes. Não consigo fritar você, passarinho? Não, mas a gente consegue subir. Vamos retornar uns livros aqui. Não é mais! Esses céus são mais caras, Chigal! Justo como o que está na cabeça! Não, não! Eles são bonitos! Eles são bonitos céus, Dr. Lobato! Realmente? Eles são muito bonitos! Eles não lutam! Eu preciso de matadores! Eu preciso de matadores! Eu peguei eles! Eu piquei eles! Eu piquei eles! O que eu tenho que fazer para fazer eles? Talvez eu vou tentar a minha... ...drill? Eu não vou trazer mais brains se você vai ser tão mal para eles! Não importa o que eu faça? Não, não importa o que? Não, mesmo se eu... Não, não! Não, mesmo se eu... Não, não! Não, Dr., não! A little turtle soup? Please, Dr., não! A nice hot turtle soup! Nothing better on a cold night like this than some boiling hot soup! You need Mr. Poki-lo-pelo! Oh, okay. You sure? No! I mean, yes! All right, all right. Oh, why don't I just go ahead and heat you up a cup? It's made of turtles! Turtles that you love! Oh, isn't that right, Mr. Poki-lo-pelo? Oh, okay, yes, okay. I mean... Well... Maybe I'll just make some for myself. Bring me a good brain, Chigar! Oh, Mr. Poki-lo-pelo becomes Mr. Smoky-lo-pelo! O cara vai fazer sopa da tartaruga que ela gosta, velho. Quando você é um dente, você tem que aprender a ter um senso de humor, sabe? Isso ajuda a calmar o paciente. Eu acho que ele ficou meio puto. Galera, o negócio é o seguinte. A gente vai parar por aqui, eu vou salvar e a gente vai continuar no próximo episódio, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.